Olá, boa tarde. Amigos e familiares de Maria Júlia Fonseca de Oliveira realizaram uma nova manifestação neste fim de semana em Barra Mansa. Maju, como era conhecida, a adolescente tinha apenas 16 anos e foi assassinada no dia 24 de outubro no bairro Piteiras, região leste de Barra Mansa. Ela foi encontrada com marcas de estrangulamento na cozinha de casa. A principal suspeita é que um vizinho da família tenha cometido o crime. O homem de 22 anos chegou a ser ouvido, mas foi solto por falta de provas. A Polícia Civil informou que já concluiu o inquérito e pediu a prisão preventiva dele. Na manifestação, os familiares cobraram mais agilidade da justiça, em especial do Ministério Público para a solução do caso. Mudando de assunto, em Petrópolis, uma mulher de 32 anos foi agredida com golpes de machado na cabeça. O companheiro dela é o principal suspeito de ter cometido o crime que ocorreu na última sexta-feira no bairro Fazenda Inglesa. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Tereza, que não divulgou detalhes sobre o seu estado de saúde. Segundo a polícia, a arma do crime foi apreendida na residência onde o casal vivia. A polícia disse ainda que existem registros de agressão do suspeito contra a mulher nos anos de 2013 e 2016. Eu volto no Brasil Urgente. Até mais.